Fala dentista, já aconteceu com você? Você acabou de fazer aquela moldagem maravilhosa, precisa fazer o registro e vem aquela dúvida, como devo fazer o registro neste caso? Ou então chega aquele enceramento ou a peça do laboratório e você tem que fazer muitos ajustes porque não fez o registro correto? Imagine só que maravilha você saber sempre como fazer o registro ideal para cada caso. Para isso acontecer, você precisa saber exatamente qual a diferença entre um registro oclusal e um registro de mordida. E foi para você não ter mais dúvidas sobre isso que eu gravei esse vídeo para você. Então vai lá coração, faz o seguinte, se inscreve aí no nosso canal para você não perder nenhum vídeo. Nós temos vídeos novos toda semana. E todos os nossos vídeos no nosso canal foram feitos para facilitar a sua vida, evitando erros e melhorando os seus resultados. Não duvide disso, tá bom? Se inscreva! Bora começar entendendo que ambos os registros têm a mesmíssima função, que é registrar a relação maxilomandibular dos nossos pacientes, seja simplesmente para avaliação e diagnóstico ou para execução dos trabalhos, obtendo sempre a relação oclusal desejada. Ambos têm a mesma função, mas não têm a mesma indicação. Aqui começam as diferenças. Em alguns casos devemos realizar o registro oclusal, em outros o registro de mordida. Os dois registros são realizados em situações diferentes porque registram relações diferentes. E veja só que interessante. Em alguns casos fazemos dois tipos de registro em um mesmo paciente, só que em momentos diferentes de tratamento. Já viu isso? Então não sai daí, porque até o final deste vídeo você vai saber muito bem quando fazer um registro ou quando fazer o outro. E tem mais, não para por aí não. Você vai saber como fazer cada um dos registros, como devem ficar e também que material você deve usar. Então não pula o vídeo para não perder nada, não perder nenhum detalhe prático que vai fazer a diferença nos resultados dos seus tratamentos. E afinal, quando você usa o registro oclusal e quando você usa o registro de mordida? Como eu falei antes, eles registram relações diferentes. Presta bem atenção agora. O registro oclusal registra a relação cêntrica ou relação de conforto articular, como você preferir chamar, tá bom? Enquanto o registro de mordida, registra a mordida atual do paciente, ou seja, registra a MH, máxima intercuspidação habitual. O registro oclusal é realizado para avaliação e diagnóstico da oclusão, ou seja, se você quiser avaliar no articulador a presença de contato prematuro e interferências oclusais. E principalmente é utilizado quando vamos realizar um tratamento que vai alterar todo o padrão oclusal atual do paciente. E essa oclusão vai ficar de acordo com a relação de conforto articular ou relação cêntrica, ou seja, todo o engrenamento do paciente será alterado. Já o registro de mordida, ele é realizado quando vamos manter o padrão oclusal do nosso paciente. Quando não desejamos alterar a maneira como os arcos se relacionam, quando não queremos alterar a mordida, quando desejamos simplesmente mantê-la, ou seja, o engrenamento permanecerá o mesmo. Então tá clara essa parte? Vai deixar a oclusão como está? Faça o registro de mordida. Vai alterar a oclusão? Faça o registro oclusal. Meus queridos, vocês não podem ficar com dúvida, tá bom? Se você tiver dúvida, pergunte nos comentários desse vídeo que eu vou responder pessoalmente. E não precisa ser só dúvida não, pode deixar outros comentários ou sugestões, fique à vontade para conversar com a gente. Sempre à vontade. Então vamos lá. Entendido a diferença entre o registro quanto a sua indicação, vamos entender como fazemos um e outro. Registro de mordida, o próprio nome já diz. Registrar a mordida do paciente. Você coloca o material e pede para o paciente morder até encostar os dentes. É importante que o paciente oclua bem. O registro de mordida, para estar certo, precisa estar perfurado em vários pontos. Como estamos registrando a MH, a máxima interdisciplinação habitual, se nós pegarmos o modelo superior e inferior e engrenássemos da mão dessa maneira, ficaria nessa posição exata. Por isso, o registro de mordida nós podemos registrar arcada toda ou apenas a região em que temos de preparo, por exemplo. E como fazemos o registro oclusal? Como vamos definir um novo padrão oclusal que está em relação cêntrica ou relação de conforto articular? Precisamos realizar antes do registro a desprogramação neuromuscular do nosso paciente. E precisamos utilizar para essa desprogramação algum dispositivo. Pode ser jig, jigpul, lâmina de longa. Você pode usar o dispositivo que preferir. O importante é registrar a relação entre a maxila e a mandíbula com a articulação na sua posição de conforto. Nós, Renata e eu, preferimos utilizar as lâminas de longa. O registro oclusal não pode ter nenhuma perpuração, porque o registramos sem contato entre os dentes. Por quê? Uma vez que haja um simples toque, já pode haver um desvio da posição articular desejada. Se você fizer um registro oclusal e tiver uma perpuração, você precisa repeti-lo. Está combinado? Então, já sabemos que para manter a oclusão exatamente como está, faremos um registro de mordida. E que ele deve ter perpurações. Enquanto que, para termos uma nova oclusão em relação cêntrica ou relação de conforto articular, faremos a desprogramação neuromuscular e o registro não pode ter perpuração. Beleza, Milene. E agora, qual material vou utilizar? Não devemos utilizar materiais que se deformem com facilidade, seja com a temperatura ou com o próprio engrenamento. Então, os registros em cera estão descartados. Não devemos utilizar também materiais duros, densos, principalmente para o registro oclusal, porque pode induzir a um desvio da articulação. Então, os silicones densos também estão descartados. O material ideal para registro deve ser inserido na forma fluida e, após a presa, deve ser rígido o suficiente para não alterar o peso dos modelos. O melhor é utilizar o material desenvolvido exatamente para isso, os silicones para registro oclusal. Vamos para a prática clínica então, tá bom? Quando usar um registro ou outro? Você vai fazer poucos elementos em uma oclusão já definida? Faça registro de mordida. Vai reabilitar, fazer uma prótese de arcada total, como uma prótese total, uma protocolo? Então, é o registro oclusal. Se você reabilita em resina composta pela TRI, fique ligado. A técnica da resina inabalável, você vai fazer os dois tipos de registro. Inicialmente, parar o registro oclusal para fazer todo o enceramento, porque definimos um novo padrão oclusal para o nosso paciente. Depois da reabilitação pronta, você vai fazer o registro de mordida, para executar os segundos molares de acordo com a oclusão que já foi definida. Show, né? Conta aí, gostou desse vídeo? Foi útil pra você? Então, coração, eu escolhi pessoalmente um vídeo pra você ver em seguida. E o próprio YouTube escolheu outro. É só você decidir qual você vai querer ver agora. Até o próximo.